Rapaziada, meu Deus do céu, mano, é o seguinte, acabou a gasolina do meu jet ski, olha aqui, acabou, Thiago! Não, Thiago, olha aqui, vai, vai, eu quero ir, vai, 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 acabou, mano, acabou, Thiago, isso é culpa sua, Thiago, rapaziada, tá chovendo, e o Thiago queria tirar foto no arco-íris, e eu falei, tô sem gasolina, nós tinha que estar lá, ó, ó, olha onde que já tinha que estar lá, lá, ali, a gente tinha que estar, aí o Thiago falou, não, é rapidinho, meu jet ski novo, vamos ali, ficou essa cordinha que eu tenho aqui, sei lá, traz o meu, ah, tem um bagulho bem na frente, olha o mal pra você, aí você me puxa, rapaziada, mano, seja bem-vindo a mais um vídeo, mano, eu tô lá da morte, e acabou a gasolina do meu jet ski, no meio do lago, com trouxa, com pessoa, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou amarrar meu jet ali atrás do seu, e tem outro gancho desse na frente do meu, aí você vai bem de boinha, rapaziada, pra vocês verem que não é brincadeira, ó, tirei a chave, vou colocar de novo, vou ligar, opa, ligou? Vai, 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 ligou mesmo, ah, não, não ligou não, foi mal, rapaziada, ó, de novo, hein, não vai, mano, ó, deixa eu ver o que aparece aqui, é, vai estragar a bomba, né, aí é bom, perfeito, Thiago, peraí, deixa eu ir aí, passa o celular, senão eu vou perder ele também, ah, eu vou fazer o cascate, ah, você vai amarrar? Uh, obrigado, Thiago, peraí, eu tenho que, você já disse que vai embora, vai, eu acho melhor você pegar ele, ele pulou do jet, ele larga o jet embora, olha, eu tenho que desamarrar esse nó que tá aqui atrás, o meu, ó, você deu uma corda aí, vai, ó, mano, e ainda bem que arrebentou na hora que tava brincando de boi com os moleque, ó, porque sobrou esse pedaço, como que eu tiro esse pedaço daqui? Claro, é o contrário, tá vendo, ele vai ter que fazer isso ao contrário, meu, só que eu tenho que tirar essa corda, peraí, rapaziada, eu tenho que soltar essa corda, é, puxa aí, caramba, mano, acabou a gasolina, rapaziada, olha que bagulho, acabou a gasolina, tá já descansando no meio do lago, vai, vai tirar agora, parou de filmar, tá, rapaziada, segura aí, já volta, rapaziada, conseguimos tirar, nossa, subiu pra aquele lente, a corda, mano, graças a Juju, quebrei uma Juliette pra conseguir tirar a corda, não tava saindo, Thiago, minha ideia de usar a Ju foi boa, né, nossa, mano, agora a gente tem um tantinho só de corda pra amarrar, e o Thiago, com o jet ski novo dele, me resgatar daqui, ai, meu Deus do céu, na hora que ele vai chegar lá em casa e contar essa história pra rapaziada, ninguém vai acreditar, na hora que eu postar esse vídeo aqui, eu tô segurando com o pé, ó, ó, agora você tem que colocar na frente do seu jet, rapaziada, conseguimos colocar Thiago, valeu, mano, acabou a bateria do celular, é, eu não sei se vai ter as imagens, mas aí acabou a bateria, já peguei o celular, ou, peguei a GoPro do Thiago que tava ali, e, mano, ô, Thiago, olha que azar, mano, acabou a bateria do celular dele, acabou a gasolina, só falta acabar a bateria da GoPro, freio, ô, Teco, demora, demora, acabou a gasolina, acredita, olha o tratorista aqui, hã? Ai, meu Deus, peraí, oi? Ah, não, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, tá lá, Thiago. Ah, é verdade, tá, desliga aí, o mais legal da vida é... Você acredita que acabou a gasolina lá em cima? Lá no canal? Cadê a faquinha, Thiago, tem uma facinha? Ô, Teco, põe o shorts, Teco. Ai, Thiago, obrigado, mano. Mano, conseguiu, conseguiu? Quer te ajudar? Mano, essa aqui tá sendo nossa faca de abrir corda, ó, uma... Isqueiro? É, isqueiro é bom, hein? Tem isqueiro? Acho que dá. Aí, pega fogo na corda e corta ela. Ai, tinha colocado aqui pra me ajudar o Thiago. Thiago, você só dá trabalho, hein, Thiago? Tudo culpa por causa de uma foto do aquíris. Uma... Eu não queria ter, entendeu? Mano, ainda bem que eu tinha essa de corda, acredita, mano. Quebrei, vai um pedaço, Juliette. Ai, deixa eu descer aqui, ó. Ó, nós saindo longe agora, Thiago, como que eu vou segurar meu... Nada, afinal, você não aprendeu a nadar? Nada, nada, não aprendeu. Como que eu vou nadar? É, consegui. Ô, quem vai me buscar aqui agora? Mano, parece que essa jornada não acaba. Olha aí. Olha que legal eu gravando no... Ui, quase que não pega. Gente, vocês estão vendo tudo aí? Tem que empurrar ele. O que? Você vai ter que crescer dele. E agora? Agora não tem cura. Ué, pode segurar, ó. Tô com a corda. Aqui, ó, eu seguro no frente, no teu gesto. Como que eu vou andar aí e puxar ele, viu? Deixa. Não dá, a correnteza deixa. Espera aí. Ai, peraí, tá me encapado! Vai, 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 Thiago, vai, Thiago. Deu certo! Gente, vocês estão vendo? Maravilha, eu tô corretindo. Ai, meu Deus, eu vou ficar pelado. Mano, por céu! Rapaziada... Ai, meu Deus, eu tô segurando o gesto, ó. Com a mão, matando. Não tem muito mais. Rapaziada, deu o pé, mano. Consegui trazer o gesto. Vem aqui, seu drama. Vem ver que isso em gasolina. Ui, mano, eu fiquei pelado. Olha aqui. Ô, Boto, você veio me ajudar, Boto? É, rapaziada. Consegui pegar o gesto, mano. Tá assim, gasdosa. Fator, me ajuda. Como que eu... Obrigado, Thiago, eu te amo. Mas a culpa é sua da gente saindo lá, né? A gente tirou uma foto, mano, bonita. Ô, estou aí. Vocês viram a foto, rapaziada? Valeu isso. Ai, Thiago... Ai, estou de tarde. A ponta acorda? Ah, toma. Estou de tarde, eu tô. Eu tô... Eu tô mostrando a rapaziada aqui. Vai, fala um pouquinho de força aí, por favor. Fala um pouquinho de força aí, que eu não aguento mais. Meu amigo do céu, deu certo. Ah, Thiago, obrigado! Ai, gente, deu tudo certo. Deixa eu arrumar minha zorba. Deu certo aí, capitão? Deu? Obrigado, hein? Nossa, que sufoco que mais passou agora. Deixa essa corda aí, que ela sim vai me salvar. É, rapaziada, deu tudo certo no final. Mas, mano, que rolê, mano. Que rolê. É, a bateria do Thiago parou de gravar, desligou. Ai, não sei se perdeu. A gente vindo. Ai, na hora que eu tava chegando, eu consegui pegar essa GoPro pra gravar pra vocês. E, mano, vocês viram que acabou a gasolina, mano. Eu fiquei em choque, tá ligado? Eu quis matar o Thiago. Porque eu falei, Thiago, eu falei que tava acabando, mano. Eu não queria ter vindo. Ai, acabou, velho. Mano, imagina ser no meio do lagão e sem gasolina, mano. Que pavor que deu. Você tá doido? Agora vamos pra casa, velho. Que... Esse pôr foi grande. Uhul! Consegui! Consegui, velho. Ficou sabendo? Viado. Olha, nunca mais eu vou ouvir o Thiago na minha vida. Oi? Você pôs esse gasolina no meio do rio. Fiquei, mano. Misericórdia, ó. Isso o Thiago fica também. Como é que fica? Não, aí fica lá daí. Aí fica assim. Escaizinha, nós ficamos abandonados de um rio. Fica agradando. Furou tudo com as bolas e fica agradando. Você furou todas as bolas? Você furou as bolas? Furou, né? Segou as bolas. Rapaziada, deixa eu entrar aqui. Rapaziada. Ô, Teco, vai pôr uma calça só imundista. Olha, eu tô esperando você. Obrigado. Eu sou vagabundo. Obrigado. Gente, namoradinhos. Fiquei sem gasolina, mano. Ah, eu também tava pedindo beijão de beijão. Você saiu? Ei, o Thiago falou pra nós no canal. Eu falei, não quero no canal. Ele falou, vamos, só mate fotinha naquele arco-íris. Arco-íris. É, tava linda, hein? Tirei uma potinha e acabou a gasolina. Aí, viu? Valeu a foto. Valeu a foto. Você vai jogar o Fifa. Não vai jogar o Fifa, bora. Nossa, mano. Obrigado por vocês terem me resgatado do fim do abismo. Olha, fumando na erguilha. Tá vendo o tanto de tempo que eles já estão aqui, rapaziada? Ó, deu tempo de acender o rocha. Oi, oi, oi. Oi, oi. Viado, se eu falar a verdade, que o jet tava ruim e eu fiquei um tempão na deriva lá e eu achei que eu não ia conseguir chegar aqui. E aí? E aí, eu cheguei? E aí, eu não. Mano, eu fui lá, acabou a gasolina, velho. Mas tava pitando já um tempão. Não, tava pitando um tempão. Mas... Mas eu vim, eu cheguei até aqui. Eu tava quietinho. O Thiago falou assim, vamos atirar uma foto lá no... Aí, nós fomos lá no... Aí, nós tiramos a foto. Por que você não me ligou? Ah, tava... Cadê meu celular? Que eu nem sei onde tá. Vai pôr a calça imundiça. Você gostou, né? É, então vai ficar... É. Que isso? Ah, rapaziada, cheguei em casa, mano. Eu quero saber onde tá o coronado com a minha câmera, que eu tô gravando com a câmera do Thiago. Quero saber onde tá o coronado. Onde tá o meu celular? Tava tudo com ele, agora não tá nada. Mano, olha, eu fiquei sem celular, sem câmera. Acabou o celular, acabou. Videão. Videão. E eu sem nada pra gravar. Tá louco? Eu ia morrer. Não precisa desistir, nossa. Du, quase morri, mano. Você ia ficar sem mim. Sem eu, não seria a mim. O que aconteceu, senhor? Eu fiquei sem gasolina e o Thiago me resgatou. Rapaziada, é isso, mano. Eu vou deixando esse vídeo pra que você gostou desse vídeo. Você não vai pro céu se você gostou desse vídeo. É nóis, valeu. Fui. Fui. Obrigado.